A gente gosta, nossos pais, nossos tigos, primos, irmãos, amigos, né? O que dizer de Sandra Falcão hoje, né? Não é mais Sandra Continho, agora é Sandra Falcão. É, tem que zelar pelo sobrenome, entendeu? O que dizer? Uma mulher maravilhosa. Meu irmão, então, o que dizer de trabalhadora, esforçada, zangada, né? A maioria das vezes, mas eu creio que toda panela vem só até hoje. E a gente veio para a família, para encaixar, para dar certo, entendeu? Como que é esse, né? A gente nunca vai soltar a mão do outro. Tamo junto, te amo muito. Muito obrigado por fazer parte da minha vida, por entrar na minha vida, e tornar esse homem que sou hoje. Como você disse, passa muito a vontade. e vencê nos trouxe. O que é isso? O que é isso? O que é isso?